Fala aí galerinha do canal JafonTV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de reality show pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. Ou o seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV. E vamos tentar pegar 71 inscritos esse ano de 2024, o ponto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. Confira como foi o áudio do discurso da Deuximit para a eliminação do Lucas Luide. Já temos resultado, bora lá contar pra eles. Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 19. Eu queria dizer o seguinte pra pessoa que sai hoje. Seu perfil é encantador. Na lista de itens que descrevem quem você é, são tantas características adoráveis. Começar pela sua história, sempre dançando no corre da vida. Sua inteligência, sua garra, o seu jeito mesmo. São mil motivos para as pessoas se apaixonarem por você. Mas faltou alguma coisa. Talvez aquele gesto, aquela atitude na hora certa, aquele, sei lá, que faz o povo torcer por você. Porque se não torcem por você, é que estão torcendo por outra pessoa, se apaixonaram por outra pessoa. Do seu jeito, você valorizou pra caramba o que viveu aí dentro. A gente sabe, não resta dúvida. Do seu jeito, respeitando seus limites, você aproveitou cada momento. Mas nos grandes acontecimentos da casa, qual foi a sua participação? Não basta ser uma pessoa super bacana, guerreira, se você aceitou o papel de coadjubante. Do seu lado tem sempre um personagem principal, alguém muito mais relevante na história do BBB 24. E parece que você não faz questão de ocupar o centro do palco. Mesmo nos momentos em que você só precisava aproveitar a oportunidade que o programa escancarou pra você. A gente falou, vai lá, faz teu nome. Você fez? Não pode deixar pra depois. Não pode esperar o momento perfeito pra virar a estrela dessa história, porque esse momento pode nunca chegar. A oportunidade pode ser rápida demais. E cada semana de sobrevida nessa casa é a oportunidade de algo lindo acontecer na sua vida. Imagina se essa ação que vocês tiveram hoje fosse marcada pra amanhã. E o Luiz vai ser eliminado hoje, perdendo a chance de ganhar um carro. Imagina! Ainda bem que foi hoje, Luiz, que o eliminado é você. Obrigada, meu Deus! Fala, galerinha! Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí. Vocês gostaram do discurso da D. Schmidt Lennon nessa onda dessa semana? Comente aí. Eu estrelento todos os comentários e respondendo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024? Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Tchau, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti